Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Muitas vezes a gente se pergunta sobre uma palavrinha que deve ser muito frequente dentro de uma indústria, que seria a palavra torneamento. Mas primeiramente você deve se perguntar, perguntar a mim, o que seria essa palavra torneamento? Bom, a palavra torneamento, o significado básico, o conceito básico, facinho de explicar, para a pessoa entender, seria dar formato em uma peça bruta, como seria o exemplo dessa pecinha aqui. Você vai dar uma forma nova para ela, enquanto ela gira em torno do seu próprio eixo. Ou seja, quando eu coloco ela ali no eixo árvore, ela vai girar, certo? No sentido horário e no sentido anti-horário, mas é sempre, no caso, no sentido horário. Ela vai estar girando em torno do seu próprio eixo e a gente vai lá dando uma forma a ela. O torneamento seria você dar a vida a uma peça. O que seria dar a vida? Dar uma forma. Muitas vezes na empresa você vai se deparar com o seu chefe me entregando uma peça dessa. Ou você indo trabalhar e você tem uma demanda, no qual você pega uma peça bruta dessa e você tem lá o desenho técnico pedindo para você modificar essa peça. Seria basicamente isso, o conceito básico de torneamento. E aí, Bidê? Só de boa? Só de boa, Tô. O que você está fazendo aí, Bui? Só de boa, Zé. Tá de boa, Bidê. Estou aqui, mano. Cara, eu estou operando esse torno aqui e vou ter que tornear externamente essa peça aqui, cara. Mas, Bidê, afinal, o que é torneamento externo? Cara, o torneamento externo seria um ato de você dar a forma a uma peça. No caso aqui temos uma peça bruta e você vai dar uma forma a ela. Cara, o primeiro passo, antes de você começar esse processo de torneamento, seria você verificar o próprio torno em si. Coisas básicas. Como, por exemplo, essa manivela aqui. Se ela está girando da forma correta, no sentido horário e no sentido anti-horário. Verificar o seu contraponto. Verificar o seu carro transversal. Verificar se as medidas de segurança estão corretas. Isso seria você verificar o seu equipamento. Depois de você fazer a verificação, aí sim, você vai fixar a sua peça bruta. Isso daqui é o eixo árvore. Aí temos as castanhas, onde no meio, entre elas aqui, a gente vai fixar a nossa peça bruta. Então, deixa eu mover o carro transversal um pouquinho pra cá. E a gente vai fixar a nossa peça. Com uma chave de placa, você vai fixar ela. Nunca esqueça de fixar a sua peça, tá? Que na hora que a gente ligar o torno, a gente não quer uma peça voando e dar na cabeça de um, né? Não, né? Então, sempre fixe bem. Pois então, depois disso, vocês têm que verificar as ferramentas que vão ser utilizadas pra fazer o tornamento. Eu sempre excito uma coisa pros iniciantes. O material que você vai utilizar pra fazer o tornamento sempre tem que ser, podemos dizer, mais duro do que o material que você vai tornear. Você não pode chegar aqui com uma pastilha que não seja adequada pra peça que você quer tornear no caso. Então, depois que você verificar as ferramentas que você vai utilizar, você tem que fazer o faceamento dessa peça. Ou seja, nessa superfície aqui, você vai deixá-la plana e lisa. Nesse caso. Então, depois que você deixar a sua superfície plana, deixá-la lisa, a gente vai pro nosso furo de centro. A gente vai vir com o nosso carrinho e começar a demarcar aqui no centro da nossa peça. Por que fazer o furo de centro? Pra futuramente, a gente poder fazer uma possível rosca na peça. Então, a gente vai saber por onde começar. Vai ter o furo de centro aqui e eu vou conseguir vir com a minha rosca e furar a nossa peça. Então, depois que vocês realizaram todos esses passos, aí sim a gente vai começar o tornamento. Sempre é bom, antes de começar, vocês colocarem as proteções, né? Então, depois de vocês fazerem as contas de contas RPM, fazer essa parte mais específica, vocês vão ligar o equipamento e começar o processo de tornear externamente. Então, no caso, eu vou vir com o meu carrinho transversal, perto da nossa peça. Sempre deixando o meu equipamento e minha ferramenta centralizada. E vou começar o processo de tornamento externo. Então, conforme eu vou fazendo um movimento de avanço na peça, ele vai começar a remover os resíduos da peça. Vai começar a dar uma forma nova a peça. Então, seria isso basicamente o tornamento externo. Uma coisa que eu sempre lembro é que, no caso, a gente está usando uma peça gruta normal. Mas, no caso, se a gente for utilizar um eixo que é muito grande, a gente vai fixar ele aqui e a gente vai precisar utilizar o contraponto. O alimente dá um apoio na hora de usinar. Obrigado. 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 Obrigado.